E aí pessoal, se vocês gostam de hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo, e aí galera, vídeo de hoje, estamos aí para mais um tutorial de foto editor, e esse vídeo aqui é um vídeo mais de conceitos, beleza? Embora eu vá ensinar a fazer alguma coisa aí que tem relação com alguns temas aí de algumas mídias, beleza? Então já parando de enrolar, cara, como vocês viram aí pela thumbnail, a gente vai fazer uma thumbnail minimalista, cara, no estilo La Casa de Papel, cara, aproveitando que a estreia é amanhã, e é o seguinte, beleza? Para poder fazer isso, eu recomendo que vocês tenham uma fonte semelhante à La Casa de Papel, La Baixada. Você pode pegar a fonte padrão Impact aí, que a gente conhece, que geralmente vem em vários packs, vem por padrão no Windows, ou você pode pegar, por exemplo, esta fonte aqui, que eu vou deixar na descrição o link. Essa fonte aqui, ela é paga apenas para uso comercial, então se você for colocar isso aqui em alguma coisa que você vai realmente utilizar como marca e tal, eu não recomendo, por isso se for para uso próprio ali, você pode usar ela gratuitamente, ok? E é bem simples, basta vir aqui no botão de baixar, faz o download dela, no meu caso eu já fiz, mas eu vou fazer novamente aqui, pode clicar em abrir, e eu vou te abrir ela com o S-File, mas eu vou abrir ela aqui com o Zarchiver, cara, download gratuito na Play Store, tá? Vou clicar aqui em desta vez, e vai ter dois arquivos, né? Basta que você clique aqui no canto, olha só, cliquei no canto, selecionei ambos, vou clicar e segurar aqui, vou copiar, e eu vou clicar aqui em cima, vou escolher uma pasta na minha memória interna, e vou colocar aqui na área de testes. Nota que eu já tenho uma ali, né, mas eu vou clicar em substituir. Nota que eu tenho dois arquivos, tá? O que a gente vai usar é só o coluna, cara, mas se você quiser usar o coluna rounded também, pode utilizar. Aí sai do Zarchiver. Nesse caso aqui, eu vou utilizar também um wallpaper minimalista, você não precisa utilizar e tal, mas se quiser, vale a pena dar uma olhada nesse outro vídeo aí. Nesse caso, eu vou usar um wallpaper aí de Fire Force, beleza? Enfim, vou abrir aqui o meu Photo Editor, se o seu não tiver configurado igual o meu e você quiser configurar, tem um outro card também aparecendo aí logo mais que ensina. Mas enfim, eu vou abrir aqui e eu vou colocar a resolução, cara, uma resolução aqui um pouco maior, geralmente a resolução que eu uso para poder enquadrar os allpapers aqui do canal melhor, beleza? Que é essa daqui, 3840 por 2160. Mas se quiser, pode usar a HD aí, pode usar a 2K, fica à vontade. Nesse caso aqui, fica uma qualidade bem legal. E a opacidade, eu vou deixar ela aqui no zero, ok? Vou dar um OK, vou dar um OK. Estou aqui na minha telinha, lembrando que ela é um pouco diferente da normal, né? Por isso que eu falei que se quiser dar uma conferida em como eu fiz ela, dá uma olhada no card que apareceu. E enfim, o que eu vou fazer primeiramente é clicar aqui em texto e imagem, vou clicar aqui no botão de mais e eu vou pegar a minha imagem que eu vou usar de fundo. Tem umas imagens aqui que eu peguei para referência de lacado de papel, então é bem simples, tá? A fonte ali, como vocês podem ver, é tudo em maiúsculo e geralmente tem um quadrado, cara, de uma cor diferente, uma cor que dá um destaque um pouco maior. E dentro daquele quadrado, a gente tem uma fonte que geralmente é de outra cor, mas você também pode deixar ela na cor padrão, dependendo do caso, beleza? Mas enfim, o que eu vou pegar mesmo aqui é esse wallpaper aqui, cara, de Fire Force. Eu vou só dar uma cortada aqui, vou deixar mais ou menos desse jeito e eu vou arrastar deixando mais ou menos aqui no canto, olha só. Lembrando que aqui em cima, olha só, nessas configurações, está tudo habilitado, tá? Vou clicar em aplicar. E agora o que eu vou fazer é adicionar uma outra forma. Antes eu vou pegar essa forma que está ali, essa primeira imagem, vou clicar no cadeado, deixei ela de fundo, vou clicar aqui em forma, vou clicar em preencher, vou clicar no conta gotas e eu vou selecionar essa cor preta. Dou um ok, clico no sinal de igual, aplicar e agora eu vou colocar esse quadrado aqui, que agora vai ser um retângulo de fundo. Eu coloquei, eu clico e seguro aqui em cima, arrastei, ficou aqui embaixo, vou segurar ali, clique em do cadeado, beleza? E agora é adicionar a fonte, cara. A fonte é bem simples, clica no botão de mais, clica no texto, escreve algum texto, por exemplo, aqui, eu vou pegar e vou escrever Latam, que é uma referência aí, se você não assistiu esse anime, é o Latam de lá, legal. E eu vou clicar aqui em aplicar. Antes disso, no meu caso, eu já estou com a fonte padrão. O de vocês, se não tiver, pode clicar aqui em propriedades, clica aqui, olha só, onde vai estar escrito a fonte, talvez seja a Roboto, a sua, alguma outra, deve estar aqui em sistema. Você pode clicar em personalizar e você pode navegar, cara, clicando aqui em cima, olha só, entre as suas pastas. Pode clicar aqui no home, qualquer coisa e vai naquela pastinha lá, onde você colocou as suas fontes. Pode ser em downloads, pode ser direto na raiz, seja como for. Vou clicar aqui em área de testes e, olha só, eu vou pegar essa coluna aqui. A coluna é a fonte que estava padrão, eu vou trocar para rounded, olha só, não muda muita coisa, tá? É certo que você vê ali que as fontes, elas ficam um pouco mais arredondadas ali, as letras, na verdade, elas ficam um pouco mais arredondadas. A da casa de papel, um negócio bem brusco assim e tal, com ângulos bem agudos. Então, é essa coluna mesmo aí, mas se você quiser mudar, fica à vontade. E eu vou clicar aqui em aplicar, beleza? Não fiz nenhuma outra modificação ali com relação a espaçamento nem nada. E agora é escolher o local para poder colocar. Umas dicas, cara, eu fiquei testando aqui uma meia hora, alguns estilos. E o ideal seria, para você poder mexer aqui com esse layout, utilizar três palavras. Então, por exemplo, vou fazer um tutorial de thumbnail. Tutorial de thumbnail, aí sim, três palavras. E o D você poderia colocar aquele efeito ali de um quadrado com uma cor diferente. Porém, dependendo do caso que você for fazer, se a primeira palavra for bem curta, O layout vai se encaixar perfeitamente, como é aqui o caso de Latampe, beleza? E, no caso, eu vou pegar e vou clicar aqui. Vou segurar ela, vou clicar no cadeado ali em cima. Posicionei mais ou menos na onde eu quero. Vou clicar no botão de mais. Vou clicar aqui em uma forma novamente. E aí você vem preencher e escolhe uma cor, beleza? Lembrando que tem que ser uma cor de muito destaque, cara. Não adianta eu vir aqui e colocar um cinza, mano. Sei lá, um cinza um pouco mais claro ou um cinza um pouco mais escuro. Não vai ficar bem no estilo que a gente quer. Então, eu vou pegar aqui uma cor mais puxada para o laranja, cara. Um pouco mais a ver com o fogo ali. E também um pouco mais parecido com o vermelho, né? Já que é provisão a referência ao logo original do La Casa de Papel. Vou dar um OK aqui. Se é legal, talvez pegar um laranja um pouco mais forte. Mas olha só o que eu vou fazer. Vou arrastar para cá. E eu vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui no canto, olha. E eu vou pegar essa forma e vou trazer ela aqui para baixo do texto. Aqui para baixo. Trouxe ela. Nota que o texto ainda está fixado. E eu vou começar a fazer os ajustes. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar ela mais ou menos aqui no tamanho das fontes, ok? Só que esse quadrado, cara, não é de versão retângulo aqui no final. Ele tem que ficar um pouco menor do que o tamanho, olha só, dessas linhas aqui que o foto editor vai indicar. Mas ele tem que ficar um pouco maior do que a fonte em si. Se desse para tentar deixar ele um quadrado, cara, seria o ideal. Então, olha só. Nota que ali em cima aparece mais ou menos o tamanho, pois se você deixar um quadrado ele não vai ficar exatamente igual o estilo que a gente queria antes. Então, deixar ele um pouco retangular é uma boa. Olha só, vou fazer isso aqui. Tal. Nota que ele ficou realmente menor do que as linhas do foto editor e também ficou um pouco maior do que a fonte em si. Se você ficar em dúvida aqui, você pode clicar aqui embaixo, olha só. Vira aqui em tamanho e aumentar, diminui um pouco. Então, eu acho que ele está muito curto, cara. Posso vir aqui e aumentar um pouco de 645 para 650. Aí vai dar uma aumentada de lado. Ah, eu acho que ele está muito longo e tal. Você pode fazer esse ajuste aí. Assim como a opção de mover também, pode vir aqui e arrumar com as setinhas para o lado, para cima, para baixo. Para fazer uns ajustes finais, cara, o que eu recomendaria se você estiver fazendo uma thumbnail aqui nesse estilo? Pega a imagem que você tiver. É uma coisa que a gente vê muito ali nas thumbnails e tal, nas imagens de lacar de papel. E aumenta a imagem principal para ela pegar um destaque bem grande aqui na thumbnail, no caso, lá na imagem, no banner que você estiver fazendo. Vou clicar aqui no canto. Lembrando que esse wallpaper vai estar aí na descrição, cara. O link é original lá no Devon Art. Inclusive, com o Kanye que pegou a imagem original e transformou aqui em um wallpaper minimalista. Mas poderia ser uma imagem qualquer. Não precisa ser minimalista essa imagem aqui. É claro que não pode ter muito destaque se não fugir um pouco aqui da proposta desse vídeo. Mas se fosse para seguir fielmente o estilo lacado de papel lá, poderia ser até uma imagem real ali com todos os traços e tal. Uma foto mesmo. Enfim, arrumei ali. Agora o que eu vou fazer? Vou fixar ela de novo. Cliquei no cadeado. E eu vou fazer o seguinte, cara. Esse logo aqui, eu acho que ele está um pouco grande demais. Esse retângulo. Então, eu vou virar aqui e vou diminuir um pouco o tamanho dele. Legal. Ficou mais ou menos assim. Vou clicar aqui no canto. Vou segurar aqui, né? Vou clicar no cadeado, né? Vou prender. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nesse botão do meio aqui embaixo. Selecionei o retângulo laranja. Selecionei o texto. Vou clicar nos três pontinhos aqui, né? Nas três riscas. E em agrupar camadas selecionadas. Agora eu posso mover esse texto aqui livremente. E o que eu vou fazer é diminuir ele um pouco. Vou colocar ele aqui do lado, mais ou menos. Do lado da cabeça da imagem. Com design bem melhor aí. E é claro, né? Por exemplo, eu poderia colocar, em vez de um laranja e um vermelho para ver como fica. Vamos fazer esse teste. Só clicar em segurar ali, ó. Vou clicar aqui nela, olha. Essa parte de cima. Três riscas. Desagrupar. Vou desselecionar a primeira. Vou selecionar só a segunda. Vou vir aqui embaixo nesse botão de edit, tá? Vou clicar em acima. E eu vou trocar aqui para um vermelho, cara. Quase um vermelho mesmo, mas ainda puxado um pouco ali. Por roxo, por rosa, tal. Olha só como ficou. Eu não sei. Talvez tenha ficado até um pouco melhor. Assim, cara. E, enfim. Você pode pegar e aplicar isso daí em outras letras. Como eu falei, o ideal mesmo, talvez, fosse utilizar isso de uma outra maneira. Por exemplo, com três palavras, ao invés de apenas duas. Depois, é só clicar em salvar. Esse aqui foi um vídeo um pouco mais de conceito também. Vou clicar em salvar como. Pode escolher o título que você quiser. Aí, mostrando geralmente qual é a resolução que eu utilizo, como importar fontes. Como eu faço também algumas das edições aqui. Muitas thumbnails que eu tenho feito ultimamente são direto pelo foto editor. Eu parei de utilizar outros editores que eu usava. E é esse daqui. O meu processo de edição. Pra quem quiser, cara. Só pra finalizar aqui. Quiser fazer um logo exatamente igual a da Casa de Papel aí. Só que com a sua fonte. Ou sei lá. Com alguma peculiaridade, cara. Olha só. Eu fiz um aqui também quando eu tava fazendo os testes pra esse vídeo. E é bem desse estilo, tá? A única coisa que você tem que notar, cara. Quando você for replicar um layout. Quando você quiser copiar. É ficar atento aos detalhes, cara. São os detalhes que vão fazer a diferença. Então, por exemplo. Nesse caso aqui. O quadrado, no caso aqui. O retângulo, né. Ficou bem com, sei lá. Não sei se a mente aqui. Talvez um quadrado, retângulo. Essa parte vermelha. Ela tem que ser de uma cor. E a fonte que estiver dentro. Tem que ser de outra. Além do que a imagem que estiver lá dentro. Ou o texto. Ele tem realmente que ser menor. Pra poder dar essa diferença. Pra poder dar esse destaque. E notem que nesse caso aqui. O retângulo. Ele é exatamente do tamanho da fonte. Que tá aqui embaixo. E essa fonte que tá aqui embaixo. Ela é menor do que a fonte de cima. Ela não é do mesmo tamanho. Enfim, fica essa dica aí. Um bônus, um extra. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, galera. Que foi um vídeo um pouco diferente. Foi mais um vídeo de conceitos. Mas pra falar aí, é claro. Desse anime que eu tô assistindo. E também ansioso pela próxima temporada. De La Casa de Papel. Que estreia amanhã. E, enfim. Nem que seja só pra vocês terem assistido o vídeo. Talvez muita gente não vá fazer. Ficou com essas dicas. Esses conceitos. Se você gostou do vídeo. Não se esquece de tá deixando o seu like. E, é claro. Se você também não gostou. Fica à vontade. Deixa o dislike. Comenta o que a gente pode estar melhorando. Foi um vídeo bem explicadinho. Mas, cara. Se você pegar pra fazer isso. Você vai, sei lá. 2, 3 minutos aí. Não precisa enrolar 12 minutos. Que nem eu imagino que ficou esse vídeo. Mas, enfim, galera. Mantenha a calma. Joga em jogo. Falou. E até mais. E até mais.